E o Michael Jackson teria ficado estéreo após uma surra do pai. Meu Deus, deve ter levado uma surra de pau. Ok, ok. Veja agora no plantão da celebridade. Show, Gavião. Sei lá, Mela, vende até coceira só de ouvir o nome do Corinthians. Dá pra acreditar? Duelo de titãs, hein? Xuxa briga com Márcio Garcia por causa de um novo programa lá na Globo. Confira. Gatas da Roça. Confira agora as musas da fazenda peladonas, viu? E isso sim, que é beleza natural. E agora vamos lá pro samba, gente. Porque a rainha da mangueira pega no pirulito e ataca de Lolita. E o ensaio só de calcinha. É isso mesmo. Confira. Ficar nu não é pra quem quer não, gente. É pra quem pode. E a Elô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, ficou nua aqui pro TV Fama. E vai mostrar que é uma verdadeira pantera. Dá uma olhada. O repórter flagrou. Nem o namorado dela viu a Iris Stefanelli fazendo essa pose agora. De tirar o fôlego. Web repórter do TV Fama invadiu um estúdio fotográfico em São Paulo para acompanhar com exclusividade o ensaio que Iris Stefanelli estava fazendo para a Revista Zero. Um retoque na maquiagem e mais um pouco de foto. E não pense você que a nossa apresentadora se deu por convencida. Ela foi lá conferir com o fotógrafo que ficou boa. Ah, que sim. Olha, que azul. Que contraste meu sandáio é um vestido. Uma pausa para ajeitar o cabelo e mais fotos. Agora é hora de mudar de roupa. Epa, olha só o tamanho da saia que Iris Stefanelli está usando. Diz aí, ela é ou não é de parar o trânsito? Iris faz brincadeiras para que a foto fique com movimento. Depois de tanto trabalho, a apresentadora do TV Fama falou um pouco sobre a revista. Fiz mais um ensaio e aprendi muita coisa também com esse ensaio. O vermelho com o azul, como ficou fashion. Várias combinações assim, biju, roupa, sapato. Também tudo sobre alimentação, sobre como ficar zero, zero de gordura. O resultado depois de passar quase um dia inteiro fotografando. Você confere agora. E agora, zero de entrada para você ir de casa. E 360 reais de desconto. Por que, Zarela? Descontato, né Iris? Acabou de ver a Iris linda nas fotos. Você também vai ficar super bonita na foto agora. Porque vai ganhar 360 reais de desconto. Não vai pôr no bolso para absolutamente nada. E vai entrar de uma vez para a era digital com a Supertech Pixie DV12. A filmadora mais vendida do Brasil. A alta tecnologia, gente. Que por enquanto está na mão da Iris. Mas vai estar na sua casa já já, porque a entrega é imediata. Olha que legal. Parcela de R$69,90 está no seu vídeo. Porque é o preço normal. Mas são 20 horas e 51 minutos. Pega essa parcela e joga lá fora. Porque durante os próximos 5 minutos, ela cai para quanto, Iris? R$39,90. Mas tem que ligar agora, gente. Porque depois de 5 minutos, a promoção acaba, né, Zarela? 0800-777-7000. Liga à vontade. A ligação é de graça de qualquer lugar do Brasil. Porque depois de 5 minutos, esse desconto vai acabar. Você tem que começar a ligar agora. 7 equipamentos para você. Olha que bacana. Filmadora. Câmera digital com até 12 megapixels. Gravador. Webcam. Pendrive. MP3 para você ouvir suas músicas favoritas. MP4 para baixar vídeos da internet. Tem controle remoto. Tem fones de ouvido e muito mais. Então, não esquece. Pega o telefone porque você ganha 360 reais de desconto. Não põe a mão no bolso para nada. E recebe na sua casa de graça. Em qualquer lugar do Brasil. É isso mesmo. Mas pega o telefone e liga para a gente. 0800-7777. 7000. Todo dia, Romário. Além da dívida lá da pensão que ele já pagou, Adriana, agora apareceu também no apartamento da cobertura dele. Fora uma torrente que ele, lá na Europa, que ele perdeu 10 bilhões de reais. Não tem mais tempo. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tem bola amanhã, Adriana. Tem mais bombas aqui, gente. Devemos a reforma com o Nelson Ruf e Adriana Lessa. E eles estão falando. E agora você fica com as panteras do Rede TV News. Até amanhã. Obrigado.